O que é um jogo tão importante de grande exposição para entrar no clima? Vai ter a posse de bola, tem jogadores talentosíssimos do meio para frente, então ele vai dificultar justamente para eles não terem tempo de pensar e criar jogadas no campo ofensivo. Jogadores reunidos de um lado, que é um jogo tão importante de grande exposição, que traz o que há de melhor no futebol. A autoriza Anderson Daronco, bola rolando, está valendo... Preferiu tocar na direita Pediu na frente, recebeu Domina bem, trabalha mais atrás E a bola vem baixinho Tenta sair jogando Saiu da esquerda, trouxe pro meio Tenta sair jogando Com 15 minutos Tenta sair jogando E tome levantamento na segunda trave Difícil, difícil É, quando tem um assédio de grandes times da Europa É difícil de segurar o jogador ainda mais jovem Fazendo tantos gols como ele Encheu o pé, mandou longe E a bola vem baixinho E a bola vem baixinho Lá vem por baixo, tentou uma jogada diferente Eu não tive essa sensação Pode ser que ele tenha errado também Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando Quarta-feira de futebol na tela da Globo pra você E tome levantamento Pediu na frente, recebeu Encheu o pé, mandou longe Olha o cruzamento E a bola vem baixinho E aí E aí E aí E aí E aí E tome levantamento na segunda trave Bateu GOOOOOOOL Sabe de quem? E tome levantamento para a área E a bola vem baixinha Momento em que apita O André Luiz de Freitas Castro Fim de papo no primeiro tempo Empata o jogo Tenta sair jogando Preferiu tocar na direita O André Luiz de Freitas Castro E tome levantamento na segunda trave Encheu o pé mandou longe Olha o cruzamento E a bola vem baixinha Tenta sair jogando Dá um chutão lá pro ataque Bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Sabe de quem? 14 do segundo tempo Preferiu tocar na direita E toma o levantamento. Tomina bem, trabalha mais atrás. 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 Tomina bem. Tomina bem, trabalha mais atrás. Tomina bem, trabalha mais atrás. Saiu a bola. Tomina bem, trabalha mais atrás. 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 Bateu para o gol, teve uma chance de ouro, Gomes sai jogando, tentou passar, preferiu tocar na direita, fez o levantamento, olha a bola perigosa, e tome levantamento na segunda trave, olha, domingo no esporte espetacular, nós vamos ter um balanço dessa reta final do Brasileirão, e a gente convida você a participar, mande sua opinião ou pergunta para o Caio Ribeiro, com a hashtag Brasileirão no E.E., quem será que vai ser o ativeiro do campeonato? E o campeão, é domingo, é no esporte espetacular. Bateu para o gol, teve uma chance de ouro, e agora... E aí... é Люike Ribeiro... E aí... E aí... E aí... E aí... Leva para os pênaltis Faz um excelente jogo até agora Leva para os pênaltis Ele só vai bater o primeiro Pé direito E é gol Pênalti perdido Mas ele não pegou bem na bola não E bateu com uma enorme categoria Tem que fazer para seguir a disputa Para a bola, bateu para o defender Mas ele não pegou bem na bola não Viu no meio do gol Tem que fazer para seguir a disputa E bateu com uma enorme categoria Se quiser termina Pé direito e é gol Se a vitória nos pênaltis Se a vitória nos pênaltis O torcedor abre o sorriso Os jogadores comemoram Placar da rodada